YTPBR foi roubado lá do canal Zuerense. Quem indicou esse vídeo foi o Coronel. Ele está na live, ele usou o sistema de pontos que tem na live. Você acumula pontos. Quanto mais você assiste a live, mais pontos você acumula. E aí você pode indicar vídeos, tá bom? Vai ter outras recompensas no futuro? Vão ter outras recompensas no futuro? Assim que eu tiver um tempo para parar e conseguir pensar em algo mais criativo. Mas indicação de vídeo já é uma recompensa. Caso você acumule pontos lá no chat da Twitch. Beleza? Faz que nem o Coronel. Se inscreva no canal aqui do Renato Nerdola, aquele que não te enrola. E também no canal lá do Zuerense. YTPBR foi roubado. Pupi curtinho em 3, 2, 1. E vambora. Ele no pau! Foi eu! Foi eu! Foi eu! Fute! Fico desgra... Foi roubado! Foi roubado! Eu não sabia que você era nesse mundo. Não queria roubar esse cacete! Tu exerce um roubado roubado! Roubado roubado! Ai, que cacete! Foi roubado! ou o o o- known o o o o o cacete da menina foi roubada eu queria pegar esse adooooo eu queria pegar esse eu ninguém mande que da menina a menina l ú o 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 pausa para um Stimpano até baixa o volume aqui Ah, acabou Mais uma indicação de vídeo Junotan 1992 reivindicou Uma indicação de vídeo Indicação de vídeo YTPBR Megarola do terráqueo Vamos assistir o Megarola Megarola Eu não conheço esse aí não Lá do canal do terráqueo Indicação do Junotan Você que não está na Twitch Você perdeu Daqui a pouco esse vídeo deve aparecer para você aí Mas quem está na Twitch, na live Com certeza assistiu com antecedência Beijo no cérebro Um abraço forte por trás e até daqui a pouco Falou